Pai, mais um dia que começa e nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para buscar a tua presença. Pois queremos sentir o teu amor confortando nosso coração e a tua paz que traz alívio a nossa alma. Senhor, eu sei que lutas virão, que desafios e obstáculos surgirão no nosso caminho, mas contigo ao nosso lado, nós sabemos que iremos conseguir. É que somos falhos, Senhor, e pecadores, e que diante das provações, muitas vezes nos desesperamos e deixamos de olhar para o que tu podes fazer. Mas o Senhor é o escudo que nos protege. Repita comigo essa frase e escreva nos comentários. O Senhor é o escudo que me protege. Pai, muitas vezes nós paramos no meio da tempestade e ficamos assustados com o tamanho das ondas que formam, com o barulho dos ventos que assobiam no nosso ouvido, com o balançar do nosso barco, meu Deus, e nem percebemos que o Senhor está sentado na proa, em silêncio, vendo nosso desespero, mas no controle de todo. Perdoa, então, meu Pai, a nossa falta de fé, porque nós não enxergamos que o Senhor está sempre do nosso lado e só reparamos nas circunstâncias que nos rodeiam. Repita comigo essa frase, o Senhor é quem me põe de pé. Eu sei, meu Deus, que as dificuldades que enfrentamos testam a nossa confiança em Ti e que nos ajudam a fortalecer a nossa esperança no Teu poder sobre nós. E que o Senhor jamais abandona aqueles que te buscam e que respeitam os Seus mandamentos. Então escreva essa frase aqui nos comentários. O Senhor está sempre comigo. Por isso, colocamos agora em Tuas mãos os nossos sonhos, desejos e necessidades para que tome o controle de tudo e faça a Tua obra segundo a Tua vontade. Traga para nós, Senhor, aquilo que tanto buscamos. Entrega para nós, meu Pai, o que tanto precisamos. Pois confiamos nas Tuas promessas para nós. Confiamos no Teu poder e na Tua provisão. Ó Pai querido, traga a Tua luz para iluminar todos os nossos caminhos e aquece de amor os nossos corações. Acalma a nossa ansiedade com a Tua paz e nos abastece da Tua força para vencermos todas as nossas batalhas. Nos ensina, Senhor, a Te buscar em oração e nos ajuda a entender as Suas palavras. Caminha conosco, Senhor, em todas as lutas e provações e nos mostra as Tuas verdades. Afasta-nos, Pai, de todos que planejam nosso mal. Tira os inimigos do nosso caminho e nos protege com Teu manto sagrado. Olha para nós, Senhor, e derrama o Teu poder em nossas vidas. Capacita-nos com o Teu Espírito Santo e nos preenche com toda a Tua glória. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te entregar todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Abençoa, Senhor, essa pessoa que me acompanha em oração. Entrega a ela a Tua benção tão desejada. Abra todas as portas da fartura, do sucesso e da prosperidade. Traga o emprego de carteira assinada. Aumenta a sua renda, meu Pai. Traga promoção no trabalho, o crescimento e novas oportunidades. Entra na sua casa, Senhor, e restaura a sua família. Fortalece a sua vida sentimental. Reconstrói os casamentos que se acabaram e derrama a Tua harmonia. Traga a cura, Senhor, tira toda a enfermidade e sara todas as Suas dores. Derrama o Teu bálsamo restaurador e renova as Suas energias. Abastece a sua casa, meu Deus, com a Tua provisão. Faz crescer a sua colheita. Multiplica os seus frutos. Aumenta a sua renda, meu Deus, fortalece todos os seus dons e talentos. E transborda de bênçãos a sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Levítico, no capítulo 26, versículos 3 e 4, e diz assim. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de Ti toda a Tua prosperidade e fartura, pois seguimos os Teus mandamentos e praticamos as Tuas verdades. Agradecemos a Ti, Pai querido, por todas as bênçãos que já está nos enviando. Agradecemos, Senhor, pois recebemos das Tuas mãos o emprego abençoado. Agradecemos, meu Pai, pelo crescimento no trabalho, por todas as bênçãos de fartura que já está nos enviando. Por toda a abundância e prosperidade, por tudo o que já recebemos de Ti e por tudo aquilo que ainda virá. Gratidão, Senhor, por todas as portas abertas, pelos caminhos liberados. Gratidão, meu Deus, por toda a proteção e ajuda. Entregamos a Ti, meu Deus, todos os nossos sonhos e projetos. E Te agradecemos, meu Pai, pela nossa abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizesse a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Teu altar todas as nossas necessidades urgentes. E já Te agradecemos pela realização imediata de todas as Tuas bênçãos. O Senhor já está derramando sobre nós a Tua chuva de bênçãos. E nós já estamos desfrutando das Tuas promessas para nós. Bênçãos de amor, bênçãos de paz, bênçãos de prosperidade, de fartura e de muita provisão. Agradecemos a Ti, meu Pai, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.